Vim, vim, eu vim, oi Vim, vim, eu vim Na margem passei e cheguei Trazer doce mosquitô Pra meu coração odiador E aí, des міco na mata-se No avariado da mata-se Vim, 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 eu vim, oi Vim, 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 eu vim Além de seu fim, de fim Vim, fim, fim, eu vim E. 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 E